Fala pessoal, tô aqui gravando um vídeo pra vocês. O intuito desse vídeo aqui é mostrar as jogadas, como que funcionam algumas, as melhores estratégias pra poder ganhar mais pontos e também não perder tantos pontos durante uma parte de truco. Aqui eu não tenho intenção de ensinar truco do zero, posso até gravar um vídeo depois pra poder testar isso, né? Poder mostrar pra algumas pessoas como que aprende a jogar truco, mas esse não é o intuito, né? Não é o foco do vídeo, é só mostrar as jogadas aqui pra pessoa entender um pouco mais de estratégia de truco, poder não perder tantos pontos durante a parte de truco e ganhar mais pontos. Eu vou ensinar vocês aqui a partir desse jogo que eu tenho instalado o truco 1, mas todo truco é normal, aqui eu jogo o truco mineiro, tem um truco paulista que são regras diferentes, que eu vou mostrar pra vocês aqui as regras do mineiro, tá? A partir desse truco honra, esse aqui é o meu perfil, Didi Oficial, mas meu apelido é Digas, mas quando eu fui fazer, eu fui colocar Didi, mas também meu apelido também, mas oficial mesmo, é isso aí. Então aqui, pra quem já conhece o jogo, sabe como funciona, eu vou colocar aqui um jogo, que ele já tá gravado, né? Porque aqui nesse jogo tem opção de ir nos jogos, se já foram jogados, tem os dez últimos, a gente consegue verificar. Então eu vou aqui no meus jogos, quem não sabe, depois instala o jogo, ver como funciona, mas pra quem já sabe é isso. Eu vou mostrar esse jogo, porque esse jogo é bastante interessante, dia 17. Eu joguei com um parceiro aqui, Thiago Vegas, cara, joga demais. Gostei de jogar com ele, demais. E os dois adversários aqui são bons, esse Rick que joga muito, também na tábita também, excelente jogador. Esse Rick 23 joga bem, pra mostrar umas jogadas que ele fez aqui, comentar também. Então vamos mudar o play. Basicamente é isso aqui, né? Troco três cartas. Eu tô imaginando que, pra quem eu tô falando, já sabe como que funciona. Então, aqui no começo, eu saí com um espadilho, um seis e um cinco. Normalmente a pessoa tem dúvida aqui, como que faz aqui? Ah, será que eu jogo, saio de nada, deixo meu parceiro jogar lá no pé? Aqui eu sou o fulmão, né? Eu que abro o jogo, então, eu vou jogar ele pra tábata. Nesses tipos de jogada aqui, acho mais interessante, eu achei excelente ter saído com a manilha no começo, porque o mais interessante é mandar a manilha primeiro. Isso aqui vai dar a chance, né? De você ganhar a partida mais, vamos dizer assim, entre altos, mais fácil e também, mais do que isso, que é o mais importante, é você não perder muitos pontos durante a partida. Porque você, jogando uma carta, se acaso o seu adversário jogar uma carta que anula a sua, ele joga uma que não vai matar a sua, por exemplo, ele joga sete copa e ou zap, que são as duas cartas que matam no caso desse espadilho aqui, eles não guardam essa carta pro final. Então, é interessante eu soltar ela, igual eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, eu já soltei ela de cara, porque o pessoal vai comentar, o menino vai fazer até uma piadinha aqui, qual é a minha coroa, que é o que eu uso, né? Tem o meu nick aqui, tem a figurinha que eu uso, na minha foto, é um coroa. Então, eu mandei aqui primeiro, vou dar pause. Então, quer dizer, eu mandei aqui, até pra poder saber qual que é a... isso aqui eu consigo fazer a leitura da carta do adversário, ou seja, ninguém aqui é um ator. Pode ser que alguém tenha escondido carta, mas não acho muito provável. Na seguinte, eu vou esconder uma carta aqui, porque é uma estratégia, mas, normalmente, quem tem uma carta é só, por exemplo, se ele tivesse o zap. Ou sete copas, somente mandar as duas, não seria ideal esconder, seria mais bacana matar, né? Porque tem um ditado aí que fala, a primeira vai na missa, quer dizer, fazer a primeira é muito importante, porque as outras duas, a segunda e a terceira rodada, a vantagem é de quem fez a primeira. Então, quem tem a vantagem do empate na segunda e na terceira rodada. Então, por isso é importante fazer a primeira aqui. Então, aqui eu já fiz a primeira. E, interessante, eu vou mandar nada, já não tem mais nada, né? Então, aqui, o Riki já mandou de nada também. O meu parceiro, ele vai jogar em coberta. Aqui, então, e a menina aqui, ela vai se distrair, ou o jogo dela vai dar algum problema, ela vai jogar um sete de ouro. Mas, independente disso aí, então, quer dizer, eu tinha aqui, eu tinha um cinco, o Riki mandou um seis, duas cartas das mais baixas que existem. Meu parceiro não jogou nada, então, muito difícil a probabilidade dele ter dois quatro, ou um quatro, um cinco, é baixo. Então, ele tinha que ter no mínimo uma dama, uma valete, e não mandou nada. Provavelmente, ele tem um zap. Eu acredito nisso, né? Não perguntei pra ele, mas o provável é que ele tinha um zap, ele escondeu o zap, porque não matar nem um seis, e o meu cinco não valia nada, ele não quis aumentar o meu cinco. Matou o seis do adversário nosso, e a menina mandou o sete de ouro. Ela vai voltar, ela não vai ter nada. E, então, provavelmente, ele escondeu o carto, então, ia... Ia matar até o sete de ouro, aqui, o Riki vai mandar um três, aqui. O pessoal perguntou, né? Parou pro diálogo, mas aqui o meu parceiro vai pedir troco. Então, aqui, então, obviamente, ele escondeu o carto, porque como que ele vai deixar um seis passar? Então, ele fez isso, o mais coerente que o pessoal vai correr, né? Até por causa disso, minha jogada foi boa, eu auxiliei ele, por exemplo, ele tinha um zap. A gente vai usar, vamos fazer de conta que o zap dele era seu, que ele não tinha mais nada. Então, eu ajudei ele nesse quesito aí. Porque eu fiz a primeira, e se ele tivesse também um sete de ouro, não tinha, na verdade, né? Mas, digamos que a menina não teria usado, o outro teria usado três primeiro. Ele aceitaria o truco, então, nós teríamos guardado o zap, então, ela jogaria o sete de ouro. E, sobraria o zap, e nós ganhamos quatro tentas aqui. No caso, aqui, eles vão correr, que eles não vão aceitar. É óbvio que ele tava com carta, porque... Ele... Não jogou nada na segunda rodada aqui. Essa, essa aqui, ó... Essa, eu peguei essa... Essa jogada... Nesse jogo, especificamente, porque as jogadas foram muito boas, muito bem pensadas também. Tanto por mim, ou por meu parceiro, ou até pelos adversários também, que fizeram jogadas muito boas. Então, aqui, o Rick também, ele provável que eu usar a mesma estratégia que eu costumo usar, que é soltar a manilha de primeiro. Eu não aconselho a soltar, atravessar a carta. Igual aqui, no caso, quem deveria mandar a carta, poder puxar alguma minha, seria a Tabata. Mas, quem vai mandar o Rick, porque ele vai ter uma manilha, ele tem um... Tem um sete de ouro. Mas, eu não aconselho a mandar três e dois, e depois eu vou explicar o porquê. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de matar o dele. Essa jogada aqui, acho que a maioria das pessoas também faria o que eu fiz aqui no caso. Eu não vou matar, eu vou deixar passar, porque o Rick vai pensar que eu não tenho nada. Então, aqui, deu a ideia de que eu e meus parceiros, nós tínhamos cartas mais baixas do que três. Mas, o Rick fez certo na questão do sete de ouro. Ele mandou, porque ele tinha que arrancar alguma nossa, ver se a gente tinha alguma carta forte. Ou só usar para o seu sete de ouro, ou só um espadinho. Deu azar, no caso dele, deu ter as duas. Mas, o erro dele vai vir na próxima jogada, porque ele vai pedir truque. Ele não deveria ter feito isso. Por quê? Aí, eu fui pedir, deu a sugestão para o meu parceiro pedir seis. Meu parceiro vai pedir, mas ele não deveria ter feito isso. Porque a chance dele ganhar quatro tento pedindo truque é extremamente baixa. Não tem a possibilidade de eu jogar uma carta maior. Deu ter uma carta maior, no caso. Então, no fim, não tinha coerência ele pedir. Então, ele podia ter dois, três ali. Três e três. Tem três para a segunda e o terceiro, mas não tinha coerência ele pedir. Porque o máximo que a gente pode fazer é correr. Ele vai pedir truque só para poder mostrar que ele sabe truque. Então, a chance dele tomar um seis igual ele tomou aqui era extremamente alta. Então, ele pecou nisso aqui, o nosso adversário. E nós aproveitamos disso. Eu aproveitei, meu parceiro confiou em mim. Isso aqui foi um base da confiança. E aqui ele aceitou. Não sei se foi de orgulho, porque se ele tinha mais carta, mas... Aqui deram um azar nesse sentido. Azar, mas poderiam evitar essa jogada. Podia ter jogado calado, porque... Ele ia ganhar dois pontos se a gente corresse. E ele ia ganhar... Dois pontos se só jogasse sem trocar. Então, tipo assim, era dois pontos, qualquer jeito. Era muito difícil dele ganhar mais do que dois pontos aqui. Então, não tinha sentido ele ter trocado. A chance dele ganhar um seis igual ele ganhou era muito mais alta. Porque era mais possível a gente estar escondendo carta. Eu escondi aqui, eu matei, eu passei a pedir o seis. E eu vou mandar o zap aqui e eu vou matar. Então, ele falhou nisso aqui. Acredito que eu podia ter evitado isso aqui. Eu estou ganhando dois tentos normais. Se eu vou dizer, se a gente não tiver esse carro. Ele já está na mão de 10, escolhendo as cartas que nós temos. Custão sair com alguma coisa. Aqui, eu conto, tá? Por exemplo, quem que está sendo o pé. Aqui, eu não vou contar quem que vai ser o pé. Mas aqui. Normalmente, eu... Olha aqui, o carteiro também estava brincando comigo. Porque não estava saindo com cartório nenhuma. Na última rodada, eu saí com um 4, um 5, um 5 e um rei. E você vê. Então, as cartas de jogada que nós tivemos que esperar. Felizmente, nós conseguimos ganhar essa aqui. Mas eu fiquei extremamente atiado com isso. Olha, eu não vou mandar nada para o meu parceiro. Porque eu não tenho nada. Eu não vou atravessar também com o meu rei. Porque eu prefiro continuar. Desculpa, eu preciso chamar a carteira de safado. Desculpa, a carteira continua mandando carta boa para mim. Tinha mandado umas cartas boas. E meu parceiro fez. A mão de 10, ela é especial. Depois eu vou explicar para vocês. Porque você pode mudar o seu estilo de jogar na mão de 10. Porque ela é diferente. E... Ok, eu não consegui matar. Dei sorte ali. Meu parceiro fez a primeira. Acho que no final ele vai estar com um 7 de ouro. O carteiro falhou com a gente. Mas na última aqui, ele deu aquela... Aquela salvadinha, né? Básica. Porque também a gente merecia ter ganhado essa aqui. E meu parceiro vai fazer essa. Depois eu vou explicar. Depois eu vou explicar a mão de 10 para vocês. Eu vou ter um vídeo só para falar da mão de 10. Porque ela... É bom você tratar ela diferente. Porque ela é. Aqui, ó. Eu tinha falado sobre a questão... Depois eu vou fazer um vídeo também só sobre atravessar. Vou tentar fazer um sobre cada um. Porque esses vídeos costumam ficar longo. Dependendo do assunto que a gente trata. Porque tem que explicar. Jogar detalhada para a pessoa entender. Às vezes eu até falo rápido aqui. Depois vocês até deixam comentários. Façam sugestões aí. Para poder saber como que está. Você está entendendo. Se o vídeo está muito longo. Se vocês querem um vídeo específico sobre alguma coisa. E eu vou passar para vocês. Mas aqui. Então, aquela questão de... Por exemplo. Eu... Quem é o pé aqui é a tábua. É igual aquela hora. Eu saí com espadinha. Por que eu não saí? A jogada aqui, ó. Por isso que eu peguei esse jogo. Porque as jogadas têm... Muitas... Muitas peças boas. Muitas cartas que dão muitos detalhes sobre o jogo. Então aqui. Por que eu não atravessei? Atravessar quer dizer... Eu não atravessei o meu colega. Igual eu atravessei da outra vez. Com o espadinha. Porque o 3 não é uma das maiores. Não é uma manilha. Ela era uma carta perigosa de atravessar. Porque ela é uma carta que empata. Então atrapalhar o jogo, por exemplo. Se o meu colega. Ele tem um 7 de copa. E ele tem um espadilha também. E eu atravesso o 3 aqui na frente dele. E ele vai jogar no pé. E a menina que tá no pé. Ela vai ter outro 3. E o rico podia tá com o zap. Quer dizer. Não é o tanto de carta que nós tínhamos na mão. E ele só com o zap 3. É uma possibilidade, né? Então ela empataria com o 3 dela. Se ela tivesse. E anularia uma das cartas do meu parceiro Thiago. Então não sei. E o rico. Se ele tivesse o zap. Então eu sempre tenho que pensar nessa questão do se. Então tem que fazer as jogadas. Aproveitando o máximo possível. Às vezes o Thiago não tem nada. Mas como eu vou saber? Não tem como saber. A não ser que tiver do lado da pessoa. Mas isso eu não faço, né? Porque na verdade também eu. Não tem ninguém que jogue comigo. Mas você tem que pensar em todas as jogadas possíveis. Então eu não atravessaria o 3 por causa disso. Poderia a gente pedir muita carta na mão. Sendo que se tivesse esse jogo do jeito que eu falei. E por exemplo. Um parceiro que tá com 7 copas. Ele joga 7 copas. Anula o 3 da menina. E depois eu volto aqui. Jogo o 3. Arranca o zap. Do Rick. E depois o meu parceiro sobe o espadilho na mão. Na mão dele. Pra poder matar o zap. Pra passar por cima do zap. Da atapa até o final. Ele poderia até pedir truque. Ganhar tempo. Porque ela estaria com 3. Então é basicamente isso. Depois eu vou separar um tempo. Poder falar só disso também. Essa questão do empate. E isso é uma coisa mais importante que tem no truque. Pra poder você saber se vai ganhar muito por ponto. Então aqui ela trocou. Meu parceiro não jogou nada. E já falou que não tinha nada. Ela mandou um 6. Eu só tinha um 3. Melhor correr. Foi a melhor estratégia pra mim naquele momento. Eu aqui. Meu parceiro. Eu não gosto que a pessoa atravessa a carta. Mas aqui eu não tinha nada. Só se eu tiver muita. Aí eu acho interessante. Eu ia jogar o 2 aqui. Porque eu ia matar ali o aço. Mas acabei que eu extraí na hora do jogo. Mandei aqui o 3. Tô passando um pouco errado. Porque. Essas jogadas aqui. Não são tantas jogadas de efeito. Então aqui. Normalmente todo mundo faz isso. Ela fez a mesma coisa. A mesma jogada. Também atravessou a manilha. Normalmente a pessoa é ideal. Ela não atravessar. Somente os zap. As outras. São descartáveis entre aspas. Porque é ideal pra você jogar ela. Só poder tentar fazer a primeira. Então ela fez o certo. Que eu considero. Tem gente que esconde a carta. Não acho ideal esconder carta. Segurar a carta muito tempo. Porque você pode morrer com ela. Então. Isso seria. Isso é ruim. Então morreu com carta. Eu trocou. Meu parceiro falou. Eu não tinha nada. Fiquei sempre nessa ideia. Gente. Se vocês puderem. Façam isso. Joguem a mania independente. Sete copos. Padilha. Só segura o zap. Quem quer jogar o zap. Beleza. Mas eu não jogo. Porque o zap é a carta mais forte. Ela que vai. Regaçar tudo no final. Então aqui. Eu dei mais chance. Pro colega. Eu dei pro Kai. Fizemos a primeira. Regaçamos. E ganhamos aquela ali. Você viu. Nós tava perdendo de lavada. O carteiro também. Tava facilitando. Pro nosso lado. Nós não. Nós tínhamos que dar. Uma guinada. Aqui pra poder ganhar. Na última jogada. Aqui. Ó. Saiu com o zap. Aqui. Aí. Eu fiz um teste. Aqui com ela. Ela jogou de nada. E. E depois. O meu parceiro. Jogou com o 3. E ela trocou. Então. Ela tinha a carta. Ela não queixou. Então. Se ela tinha. Você vai trocar o 3. Depois. Então. Corri aqui. Que é provável. Que ela tinha a carta boa. O meu. Que eu. Com o 2. O parceiro. O meu. Com o 3. E que o carteiro. Vai ajudar a gente. Um pouco. Não lembro aqui. Quem que ganhou. Eu acho que foi a gente. Isso mesmo. Isso foi. Com poucas cartas. E aqui. Empatamos. E vamos ganhar. Nessa última. E. Aqui. Olha. Olha. Isso. Eu falei. Jogada de mestre. Ah. Foi na anterior. Pera aí. Ah. Foi na que a gente ganhou. Deixa eu voltar um pouco aqui. O que que o meu parceiro fez. Só pra poder ilustrar pra vocês. Que eu vou mudar por aí aqui. Volta um pouco. Até quando eles chegam no 10. Se eu falar um parceiro despercebido. Eu esqueci. Essa jogada. Ela foi boa. Foi. É muito importante. Porque eles aceitaram. O que que o meu parceiro fez. Por isso que eu falei. A mão de 10. Ela é diferente. Ela. Como não pode pedir truco. Você pode fazer umas coisas diferentes nela. Eu dei play aqui. O meu parceiro. Que jogava no pé. O que que ele vai fazer. Tá vendo. Ele jogou um asa. Se eu não me engano. Ele tem um 7 de ouro. E ele segurou esse 7 de ouro. Quer dizer. Ele entendeu. Que ele ia jogar o asa. E arrancar uma carta da taba. Por isso que eu falo. A mão de 10. É diferente. Ele podia ter jogado. A mais forte dele. Mas as vezes. Nós ganhava do mesmo jeito. Mas essa é uma estratégia diferente. A mão de 10. Ela muda. Ela muda. Ele mandou um 3. E. Vamos dizer que arrancou. Lá o. Nela. O outro menino. Vai jogar o. O 3 ali. Mas apesar que. Se ele tiver jogado. 7 de ouro. Que eu acho que ele tem. A gente. Eu tinha fechado ele com 3 aqui. Mas foi uma jogada pensada. Porque ele falou. Vou jogar uma ali. Vou arrancar a dela. Eu não. Penso. Eu teria feito as duas jogadas. Qualquer uma das duas. Eu acharia boa. Então aqui. Eles escolheram o mal. Porque. Escolheram assim. Eles confiaram nas cartas dele. E. Eles só tinham duas. Para a primeira e para a segunda rodada. Confiaram que eles eram ao pé. Por isso que eles foram. Ser pé é muito importante. Nessas. Jogadas aqui. E a última de praxe. Né. Só para. Poder. Encerrar. Vou matar aqui com 3. Que é o normal. Vou voltar o 2. Também estou sem opção aqui. E aí. Olha o GM. Eu pensei que eu gostei da jogada dele. Mas. Acho que a gente. A gente também teria ganhado. Todo modo também. Mas. Achei interessante. E. E aqui nós vamos. Finalizar. Para o parceiro. Se não me engano. Ele não mata essa. Acho que quem fecha. Sou eu mesmo. E ela vai enviar um Azinho. Para mim. E meu parceiro. Já agradeceu. Ah. Já tinha um zap. Mas o meu 2. Ganharia. E meu parceiro. Fechou ali. Com chave de ouro. E. É isso. Aqui. Também. A quantidade de pontos. A quantidade de pontos. Dos jogadores. Aí. Então. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois eu vou. Gravar outras jogadas. Mostrar como que. Funciona. Eu também quero comentar de todo mundo. Pedir algum tipo de estratégia. Que. Quer saber como que. É o melhor tipo de jogada. Como que joga. Mais adequado. Poder conseguir mais pontos. Ou não perder tanto ponto. Aí vocês. Comentam aí. Me falam. Que eu vou dar a dica para vocês. Tá. Não falando que o meu jeito é o melhor. Porque tem vários jeitos de jogar. Cada um tem um jeito diferente. Então. É. Eu só ensino aqui. E o que eu. Quero ensinar. É fazer a leitura. Fazer a leitura do jogo. Para poder você saber. O que que seu adversário tem. Então. Eu vou ensinar isso também. Com detalhes. Como que faz a leitura. De qual que é a carta do seu adversário. Vou ensinar isso com detalhes. Depois. Eu falei um pouco sobre isso. No. No decorrer do vídeo aqui. Eu falei um pouco. Mas depois eu vou colocar isso. Com mais ênfase. Com mais detalhes para vocês. Então é isso. Galera. Eu agradeço aqui. Pelo. Por quem está assistindo. E. Se puder. Compartilhar esse vídeo. Curtir aí. Entendeu. Seguir a página. Eu vou agradecer bastante. E. Muito obrigado. Até mais. E tamo junto. Valeu.